Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH. Seu canal de variedades. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante com vocês. Na verdade, esse vídeo é um vídeo que eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu já fiz aqui no canal e fazer uma enquete com vocês, tá? Bom, como vocês sabem, meu canal já passou por diversos, vários conteúdos, né? Conteúdo de humor, conteúdos de mostrando alguma coisa que eu sempre compro, né? E é um canal realmente de variedade. É um canal onde eu trago cada semana um assunto diferente, né? Um assunto que é importante para todos. Porém, tem uma coisa que está me preocupando muito, né? Eu conversando com o meu amigo Zezinho, né? Parceiro de agora e sempre, que está sempre me ajudando aqui, né? E ele me falou a questão do nome do canal, uma coisa que vem incomodando, porque muitas pessoas às vezes não conseguem encontrar. Eu coloquei PH ponto para colocar o menor nome, para não ficar complicado, né? Porque é um nome muito grande também, não é muito interessante. Então, eu não sei se eu troco o nome do canal, eu não sei se eu dou um jeito de as pessoas encontrarem o PH ponto, né? Que é o PH e o ponto do lado. Mas eu não sei. Bom, e a enquete que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Como eu já passei por diversos vídeos aqui, né? Conteúdos que alguns de vocês já assistiram, né? Por exemplo, eu tinha o bate-papo com Bilu, que era um quadro de humor. Tinha o quadro de mitologia grega, que eu falava sobre os deuses gregos, né? Enfim, quadros que realmente são interessantes. Mostrando algumas coisas da infância, que eu já mostrei aqui, né? Alguns brinquedos da época da minha infância, doces, coisas que eu vivi, coisas que eu me recordo sempre, né? Desenhos inesquecíveis, né? Que é um quadro que o pessoal gostava muito também, mostrando alguns desenhos antigos. Então, eu quero fazer uma enquete com vocês e quero que vocês, por favor, coloquem aí nos comentários, tá? Coloquem aí nos comentários. Qual é o tipo de vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse, assim, cada semana, né? Uma semana diferente, trouxesse, fizesse, tipo assim, uma série de um vídeo que eu pudesse trazer toda semana e apresentar pra vocês. Ou um vídeo que fale de desenhos inesquecíveis, ou um vídeo que fale de humor, né? Ou um vídeo que fale sobre mitologia grega, ou um vídeo que fale sobre coisas da minha infância. Mas eu quero aprender a vocês o que é que agrada vocês assistirem aqui, né? Porque eu sempre estou colocando coisas aqui pra vocês, mas estou colocando ao meu modo, né? Como? O quadro de relacionamento afetivo, que é um quadro que eu estou ajudando, eu ajudo sempre a pessoas, a casais que têm dificuldades em relacionamento, né? Namorados, noivas, não que eu seja um expert no assunto. Mas eu tento, do meu jeito, do meu modo de pensar, ajudar. Então, eu queria, nesse vídeo, pedir a vocês, tá? Pra vocês colocarem aí no comentário, qual é o vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse, tá? Qual é o tipo de coisa que vocês gostariam que eu trouxesse, uma coisa que realmente fizesse vocês ficarem satisfeitos. Então, fica a critério de vocês agora no comentário, é uma enquete. Tá vendo aí? Vocês querem o que eu faço? Ah, Pedro, eu quero que você faça um vídeo de desenhos antigos. Eu vou e faço. Ah, Pedro, eu quero que você faça um vídeo de humor. Tipo, bate-papo com Bilu, um dia a cem que eu sempre faço, né? Ou, assim, algum quadro que seja legal que vocês queiram assistir, tá bom? E aí, eu vou estar trazendo aqui no canal, né? E com relação ao nome, eu também queria a opinião de vocês. Vocês acham que eu deveria trocar o nome do canal ou deveria arrumar um jeito de fazer esse nome aparecer pras pessoas na pesquisa? Porque, realmente, ele não aparece nas pesquisas, eu não sei porquê, né? Não sei porquê, eu não sei se tem que fazer alguma coisa pra ele aparecer na pesquisa, eu não sei, eu não entendo disso, né? Quem sabe mexer com essas coisas assim, minha irmã, minha sobrinha, melhor dizer, minha sobrinha, meu sobrinho, eu não sei mexer com nada disso. Esse tipo de mecanismo eu não mexo, né? Mas eu preciso saber pra poder ajeitar o nome do canal, né? Eu gosto do PH. Não sei se você sabe pra vocês, eu gosto. Mas se tiver que mudar, eu mudo, sem problema nenhum, tá bom? Então, fica aí a sugestão pra vocês, fica aí a colocação de tudo que eu já fiz aqui, né? Todos os quadros que eu já fiz aqui, diversos, eu até reformulei alguns vídeos, né? E é muito bom, gente, esses quadros, eu gosto desses quadros. O quadro também, o quadro de... Mostrando algumas coisas diferentes, né? Quadro de curiosidade que eu faço às vezes aqui, né? Fatos curiosos, né? Que é um quadro que eu mostro coisas diferentes, né? Os prédios mais altos, né? As frutas mais gigantes, eu mostrei isso aqui, né? Então, o que vocês quiserem assistir, me fala aqui nos comentários e eu vou estar atendendo aos poucos o pedido de cada um de vocês, beleza? Então, bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo de enquete falando um pouco dos meus conteúdos, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos e, claro, se você pulou aqui de paraquedas, quero que neste momento, meu nome é Pedro Henrique e esse canal é o PH. Muito prazer, assista um pouquinho do meu conteúdo, se gostar, se inscreva aqui, tá? Acompanhe meus conteúdos, ok? E dá aquele joinha que eu preciso, tá bom? Preciso muito do joinha de vocês, da visualização de cada um, quem puder, tá bom? Então, é isso aí, tá bom, gente? Lembrando que o tempo que o PH. Acontece em três edições, tá? Agora, em novo horário, tá? Toda segunda às 19 horas, às 7 da noite, no caso. Todas as quartas às 19 horas. E todas as sextas às 19 horas, ok? Sempre com vídeos legais pra vocês, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e o meu partiu!